Salve rapaziada, como vocês podem ver no título eu vou ensinar pra vocês como faço as thumbnails do Victorando Esse canal que tá aparecendo aí na tela Já trabalho pra ele já faz uns 10 meses, por aí, quase um ano já E eu decidi hoje já ensinar pra vocês como é que eu faço as thumbnails dele E, mano, é mais fácil pra quem já manja um pouco mais do Pestote Quem já usa, que é o aplicativo que a maioria dos designers usa pra fazer thumbnail, banner, essas paradas, tá ligado? Então, se você quer o tutorial do zero, mano, vai ser meio complicado Porque, se pá, eu vou esquecer algumas coisas Então, se você já conhece o aplicativo, vai ser bom pra você Então, não esquece de deixar like no vídeo Me seguir nas minhas redes sociais, vai estar tudo aí na descrição É isso, troca, tamo junto é nóis Bom, rapaziada, entrando aqui no Pestote, você vai clicar aqui embaixo, documento em branco E você coloca a largura 1920x1080 E dá ok Pronto, tá aqui a nossa largura aqui pra thumbnail E, primeiramente, eu tenho que saber qual é a música que ele vai fazer A paródia e pá, tá ligado? Pra poder fazer todo o ambiente aqui, tá ligado? Tipo, se for um funk, eu vou vir aqui em camada de fotos Biblioteca de fotos E escolher um fundo que se encaixe, tá ligado? Aqui, troca, eu coloco essa imagem aqui normalmente Aumento ela e pá E deixa aqui de fundo Deixa eu aumentar um pouco Vem aqui em transformação E fica assim Eu coloco um desfoque porque o fundo não é bem o foco da imagem Então, deixa aqui no 10 mesmo jeito que tá Vou apagar essa camada vazia E agora eu coloco, tipo, alguma pessoa Alguns youtubers, normalmente, né? De Free Fire Porque ele faz parada de Free Fire Então eu coloco, sei lá, algum youtuber, tá ligado? Tipo, sei lá, eu coloco o Bach Aproveitar o Bach que já tá de Juliette aqui Já entra no clima do vídeo, tá ligado? Fiz, sei lá, a Voltan aqui Foda-se Daí eu mexo, ó Coloco aqui um do lado do outro Tento deixar um do mesmo tamanho que o outro, tá ligado? Pronto, coloquei aqui um do lado do outro Vou ajustar um pouco a coloração da Voltan Que o Bach tá bem mais escuro do que a Voltan Tipo assim, eu venho aqui Brilho e contraste Aumenta um pouco mais o contraste Que vai aumentar mais o preto e pá, tá ligado? E feito isso, tropo, vou mesclar pra baixo Centralizo mais aqui no meio, eles dois Você pode aumentar mais Aí pronto Tá aqui já os personagens da nossa thumb E normalmente eu faço logo o fundo Coloco, tipo Se a música for Aqueles funk, meu Romântica, essas paradas A gente coloca algum coisa no fundo Só pra destacar mais, tá ligado? Ó, tropo, peguei esse emoji aqui do fogo Foguinho Que, né? Funk, funkzão, tá ligado? Eu ia colocar uns Uns coração, mas eu fiquei com preguiça De deixar a tela aí embaixo e pegar, tá ligado? Mas é isso Aí tipo, coloca um aqui Peguei um nininho Pra não ficar grudando assim, ó Nos cantinhos Você vem aqui e tira esse ajuste Tá aqui, tá ligado? Pra você escolher onde quer colocar ele Aí eu vou só enfeitando, mano Ó, duplico Transformação Aí eu viro pro lado aqui Aumento aqui um pouquinho Normalmente eu coloco mais dois grandão Na ponta, tá ligado? Tipo, um aqui Pra dar uma ideia de aproximação Tem um tipo na tela, tá ligado? Dupliquei Eu vou virar aqui Vou colocar aqui Porque não tá sem nada Pronto, coloquei aqui, troco Eu vou mesclar esses dois E esses dois que tá mesclado Os grandes Você vem em desfoque Coloca um desfoque Depois deixar o 10 mesmo Eu costumo aumentar um pouquinho E pronto Ficam os dois grandes desfocados E os outros pequenininhos Ficam normal mesmo, tá ligado? Aí eu mesclo tudo E pronto Vou criar uma camada vazia Arrasta pra cima deles Vem na camada deles Aí vem um Nesse lapizinho aqui E seleciona os pixels Vai marcar tudo eles, tá ligado? Agora eu venho na camada vazia Vem nesse ezinho aqui Preenchei barra traçar Coloco no tipo traçado E dou ok Que vai ficar esse Essa linha aqui Daí, só pra finalizar Mano, eu venho aqui no pincel Colocar a cor branca O tamanho do pincel Eu coloco, sei lá, um 10 Por aí Pra ficar mais ou menos No tamanho dessa linha Que tá aqui, ó Entendeu? Se você errar aqui, ó Sei lá, aqui Você pode apertar em voltar Pra fazer tipo uma linha aqui, ó Terminando aqui no queixo Vou colocar uma continuando aqui O pescoço Que tem uma continuação aqui Só pra dar um estilozinho a mais A thumb, tá ligado? E uma aqui no ombro da voltã Talvez Pronto Aí eu vou vir aqui Aí eu vou pegar a borracha Aumento ela Tira a dureza Tá ligado? E diminuo um pouco a opacidade, mano Pra poder dar umas Apagadinhas aqui nas pontas Pra não ficar essa ponta Muito visível, tá ligado? Aí, ó Apaga assim, ó De pouquinho em pouquinho As pontas Pra ficar bem claro, mano Que vai dar umas pontinhas Da hora, tá ligado? E vai ficar assim, tropa Aí, tropa Fez isso Você vem aqui no ezinho Esse atenuar aqui, ó Você pega, sei lá Isso aqui pra cima E você vai deixar pra apagar Só a parte de baixo aqui, ó Pra ficar essas pontinhas Aqui embaixo Faz isso de novo Só que puxa essa bolinha pra cima Que agora nós vamos apagar Aqui a parte de cima E dá um ok E vai ficar esse contorno aqui neles Coloca em seu postulano linear E escolha uma cor, mano Vem fx Colorir Sei lá, uma cor Vou deixar verde, eu acho Né, pra combinar Palau de tricote Ó, aí eu coloco um verdezinho Quando tá muito intenso assim, mano Eu diminuo um pouco a intensidade Pra ficar mais um pouco do branco também Entendeu? E dou ok Depois vem fx de novo Vem brilho E coloca a cor verde E aumenta um pouco o desfoque Pra ficar esse brilho aqui ao redor deles Depois disso Eu faço outra camada vazia Eu deixo logo em seu postulano linear Eu venho aqui no ezinho Coloco degradê E escolho essa bolinha branca aqui, ó Coloquei ela Vou em colorir Deixo verde Ó Agora eu venho aqui em transformação E vou colocando tipo nas pontas aqui, mano Ó, vou colocar uma aqui Pra dar um brilho aqui Duplico a camada Vou no ezinho Transformação Coloco outra aqui na ponta Duplico de novo Coloco lá na outra ponta Que vai dar esse brilho aqui neles Tá ligado, tropa? Agora pode mesclar tudo Eu aqui em fx Colocar um desfoque Pra dar uma desfocada mais aqui Você pode diminuir a opacidade aqui Se quiser Se estiver muito forte Tá ligado? Hum Vai ficar assim um brilho É... Eu costumo muito mexer nas cores Das pessoas aqui Das renders Tá ligado? Esse efeito aqui é muito bom Esse aparece HDR Só que tipo Se colocar muito Acaba ficando feio Então Coloco às vezes um pouco assim E tiro um pouco a saturação Que ele aumenta muito a saturação Aí eu venho em brilho e contraste E aumento de novo um pouco o contraste É, tropa E praticamente tá feito aqui O nosso thumb Às vezes eu coloco algum título aqui Aí depende da música Eu coloco só o nome da música aqui Se vocês quiserem Vocês podem ir no canal do Victoranda E vocês vão ver Como é que eu coloco É bem simples o texto que eu faço Eu coloco um texto amarelo E um brush lá de fundo E pá preto Que eu peguei nem lembro aonde Mas... É praticamente isso Normalmente Esse é o padrão De thumb que eu faço Às vezes eu venho e coloco uma Juliette Sei lá Na Voltan Se ela estiver sem Você pega do Google Uma Juliette em PNG mesmo Só procurar Juliette PNG Tipo essa E... Coloca aqui Tá ligado, tropa Eu recorto Essas pontinhas aqui Da Juliette Aqui Recortar E pronto Às vezes eu coloco Uma Juliette Zinha Pra dar um style Tá ligado Quando é música de funk Essas paradas Que precisa de Ostentação Tá ligado, tropa E... É praticamente É só isso, tropa Que eu faço Espero que tenha Ajudado vocês aí Normalmente O que muita gente Queria saber Era esse brilho Só que eu colocar ao redor Então Ensinei aí pra vocês também E é isso, tropa Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Espero ter ajudado vocês E... Lembrando É... Tutorial avançado Então... É... Mais pra quem já manja Mexer no PS2 Essas paradas Tá ligado, tropa? Se vocês tiverem mais ideias De vídeo Pode deixar aí Nos comentários Que eu vou ler todos E é isso Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal E tamo junto é nóis Até o próximo vídeo